Pessoal, esse lugar onde eu estou em Atenas é o meu preferido de toda a Grécia. Aqui é o local exato onde esteve o apóstolo Paulo. Ele pregou nesse lugar, no Areópago, segundo nós encontramos a história no livro de Atos dos Apóstolos. Aqui você tem uma visão privilegiada, você pode ver a Acrópole lá em cima com o famoso paternon, um cartão postal da Grécia. E aqui, nesse lugar, nesta colina, também chamada de Colina de Marte, ficava o antigo Areópago. Eu sei que muitos estão surpresos porque pensam que o Areópago seria um edifício, um palácio, algum tipo de templo. Mas não, o Areópago era apenas esta pedra aqui. Na época de Atenas, dos gregos, muitas pessoas vinham aqui para fazer os seus discursos. Era nesse lugar que os filósofos defendiam as suas ideias. Era nesse lugar que as pessoas disputavam as suas filosofias, as suas teses, as suas retóricas. Era aqui que o povo se aglomerava para ouvir os grandes oradores daquele tempo. Curioso que a cidade de Atenas, que você vê a Atenas moderna, se projeta lá para baixo, ela também era conhecida como a cidade dos mil deuses. Pausanias, um geógrafo que passou pela região aqui muitos anos atrás, milênios atrás, Pausanias dizia que havia em Atenas, naquela época, mais de 30 mil estátuas de deuses, fora as estátuas públicas. Foras privadas, melhor dizendo. 30 mil estátuas públicas, fora as particulares. Há um outro autor romano, de obras de sátira, chamado Juvenal, que ele chegou a ironizar dizendo em Atenas é mais fácil encontrar um Deus do que encontrar um homem. Por isso que eu encontro no livro de Atos, capítulo 17, quando diz que Paulo esteve aqui na região, ele ficou tremendamente incomodado com a idolatria que havia no lugar. Você pode ler isso na sua casa, em Atos, capítulo 17, do verso 16 em diante. É lógico que Paulo, como judeu, adorador do único Deus verdadeiro, se irritaria de ver tantas estátuas aqui. Ele pregou na sinagoga e, por causa da sua grande erudição e filosofia, filósofos estoicos e epicureus vieram até aqui. Diz a Bíblia que eles o trouxeram até ao Areópago, exatamente nesse lugar onde eu estou, para falar para eles sobre esse novo Deus que Paulo estava pregando. Paulo, quando fez a pregação aqui, Paulo faz uma menção de um antigo autor grego chamado Epimenides e um outro chamado Arato. Onde Paulo cita esses autores? Paulo cita justamente aqui, no final do seu discurso, quando ele fala, no verso 29, Sendo, pois, geração de, perdão, verso 26, De um só fez a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, para que busquem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, Pois dele também somos geração. Veja, Paulo citou como alguns de vossos poetas têm dito. Ele estava citando aqui dois autores gregos, Arato e Epimenides. Deixe-me contar a história de Epimenides para você. Ela é recuperada graças aos escritos de Diógenes Laéseos, que viveu na época do Império Romano. Diógenes Laéseos disse que aproximadamente 500 e poucos anos antes de Cristo, houve uma praga aqui na cidade de Atenas. E como eles tinham muitas divindades, muitas estátuas, muitos deuses, eles ofereceram sacrifício para cada um dos deuses que aqui estavam, mas nenhum deles fez cessar a praga. Até que alguém lembrou de um escritor grego, um filósofo ou poeta, que morava na ilha de Creta, o seu nome Epimenides. Epimenides era conhecido por seus discursos sobre o paradoxo. E existe um poema dele chamado Crética, que ele fala muito contra os gregos e contra os cretenses. Ele diz assim, preste atenção que eu vou citar o poema de Epimenides. Os cretenses são homens mentirosos, feras selvagens, homens de ventre preguiçoso. Vou repetir. Ele dizia, os cretenses são homens mentirosos, feras selvagens, homens de ventre preguiçoso. Isto foi dito pelo autor grego. Agora se você abrir a sua Bíblia, no livro de Tito, Tito capítulo 1, versículos 12 em diante, Tito diz, foi mesmo dentre eles um profeta seu que disse, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tito estava citando Epimenides. E Tito continua dizendo, tal testemunho é verdadeiro. Ou seja, a Bíblia reconhece um profeta fora do judaísmo chamado Epimenides, não cita o nome dele, mas cita o seu poema, e o chama de testemunho verdadeiro. Pois bem, voltando à história que aconteceu 500 anos antes aqui, Epimenides foi chamado de Creta para vir dizer aos cidadãos de Atenas o que faltava para eles terem a sua praga resolvida. Então ele disse, vocês não estão adorando ao Deus verdadeiro. Alguns especialistas pensam que ele estava falando de Zeus, outros pensam que ele estava falando de uma divindade que não fazia parte do panteão grego. Eles disseram, mas qual é o Deus que está faltando? Ele disse, ele vai se revelar. Então a história diz que aqui em cima do Areópago, ele colocou várias ovelhas. E ele falou, as ovelhas vão caminhar para o lugar onde o Deus verdadeiro deve ser adorado. Eles soltaram as ovelhas, elas começaram a descer a rocha, passaram pela imagem de um Deus e não pararam, passaram pela imagem de outro Deus e não pararam, até que chegou num lugar onde não havia imagem nenhuma. Ali as ovelhas deitaram. E perguntaram a Epimenides, mas elas deitaram onde não há imagem alguma. Ele falou, ali que vocês devem construir um altar. Tá bem, e qual será a figura desse Deus? Ele falou, não coloquem figura alguma, deixem o altar vazio. E eles insistiram, mas qual o nome dele então, para que nós possamos adorá-lo? Epimenides falou, escrevam ao Deus desconhecido. E então fizeram um sacrifício com as ovelhas a esse Deus desconhecido e a praga de Atenas passou. Quinhentos e poucos anos depois, Paulo sobe nesse mesmo lugar, aponta para o altar ao Deus desconhecido da época de Epimenides e diz, esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu anuncio. A arqueologia não encontrou aqui o altar ao Deus desconhecido. Apenas em Pérgamo, encontraram um altar escrito no plural aos deuses desconhecidos. Mas uma coisa é fato. Aquelas pessoas tinham muitas religiões, mas não conheciam o Deus verdadeiro. O mundo hoje também tem muitas filosofias, muitas ideias, muitos recursos, muitas marcas, muitos estilos de vida. As pessoas precisam conhecer o Deus verdadeiro. Aquele Deus que pode salvar. Aquele Deus que, como disse Paulo nesse lugar há dois mil anos. Aquele no qual nós vivemos, nos movemos e do qual nós somos a geração. Que o Deus de Paulo, que o Deus da Bíblia, possa estar com você neste momento. Aqui do Areópago, onde Paulo pregou o discurso ao Deus desconhecido, eu também mando a minha paz para você. A bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E que Deus se torne desconhecido apenas para os demais, mas que para você ele possa ser um amigo. Um amigo mais chegado que um irmão. E disso aqui. Obrigado.